Hoje a rei voada é presença e ria, é o rei da real áudia É energia positiva Agora a minha E o bagadinho vem Eu vou morar na zona sul, eu vou tomar sabor Eu vou descanso no meu caminho de jujú Bato uma porra, vem na piscina, outro avião Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, eu vou tomar sabor Eu vou descanso no meu caminho de jujú Bato uma porra, vem na piscina, outro avião Hoje o maloqueiro curte a... É engraçado, né? Te jurei amor, você só negava a canção Só quando eu perdi dinheiro, não tem barriga Se fosse bigode, passa até que eu me dê droga Aí ela queria dar pra mim, vem Cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar, se a calça desce pra me dar Vou dar uma porra, vem na piscina, você vai com o bumbá E no gírio, com presença, você tá na perdição Que o maloqueiro Que o maloqueiro Que o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, eu vou tomar sabor Eu quero descanso no meu caminho de jujú Mofo, mofo, pé na piscina, outro avião Hoje o maloqueiro curte a vida Eu já moro na zona sul, eu vou tomar sabor Vai nas casas, eu vou tomar medo Vai com a cor, vai na piscina, outro avião Hoje o maloqueiro curte a vida 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 Hoje eu fico mandando o clube, canto e o aizinho Jantando muito, dá lá no Spotify Isso me motiva e eu canto a maiz Agora minha meta é roubar com os meus pais Isso me motiva e eu canto a maiz Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, eu vou passar o meu Mas nasci, eu vou morar na zona sul, eu vou passar o meu Mas no meu lugar, na piscina, eu vou passar o meu Hoje o maloqueiro curte a vida Mas agora a zona sul, eu vou passar o meu Não dá descanso, não dá todo o meu Mas no meu lugar, na piscina, eu vou passar o meu Hoje o maloqueiro É engraçado, né? Eu te juro, não Você só ligava a canção Só que não tem dinheiro, não tem problema legal Se eu fosse pincar, não passa a merda, não é de drama Aí ela queria andar pra mim É legal, você não gosta de mim, você gosta do que eu vou ficar Se voar, você é a coisa, a gente pra me dar Olha pro acorde que você bate com o meu E no gênero que o manchão você tá Eu vou morar na zona sul, eu vou passar o meu Mas no bapô, eu perco ao meu Eu tô com o meu Eu tô com o meu Eu tô com o meu Hoje o maloqueiro curte a vida Quer pra morar na zona sul, eu vou passar o meu Abraço, faço do meu Não dá Hoje o maloqueiro curte a vida Tchau, tchau.